Fala Player! Beleza? Willzer aqui, seja bem vindo ao canal City Games. Player, 99% das pessoas que teve um videogame ou PC na vida, desde a época da geração do Playstation 2 para cá, com certeza já jogou algum jogo da franquia Call of Duty. Certeza. E se falar que não jogou, jogou e não sabe. Se jogou um jogo de guerra, jogou Call of Duty e não sabe. Sem dúvida Player, é uma das franquias mais famosas no mundo dos games. Pra você ter uma ideia, o seu primeiro jogo foi lançado há 18 anos, já ganhou uma maioridade já, e neste período foram mais de 25 jogos lançados, é brincadeira? E no vídeo de hoje eu trago 10 curiosidades que vão falar, caramba meu, não sabia disso não. Você duvida? Então tá, segue a vinheta e bora pro vídeo. Hoje você deve já ter jogado o Call of Duty Mobile, ou pelo menos já ter ouvido falar, mas você sabia que a gente já teve uma franquia de Call of Duty em um telefone celular? Na época era celular mesmo que a gente chamava, era smartphone né, como a gente tem hoje. Quando ele foi lançado, talvez você não tinha nem nascido, isso aconteceu em 2003, isso 2003 cara, vamos fazer praticamente 20 anos, daqui a dois anos. E o telefone a receber essa façanha, é um telefone chamado N-Gage, inclusive nele também foi a primeira plataforma portátil a receber um jogo da franquia. O título foi chamado simplesmente de Call of Duty, e teve o tema em torno da segunda guerra mundial, pra variar. Agora uma observação, eu já tive, cara, e era difícil, difícil pra caramba jogar, mas cara, jogar Call of Duty num celular, há quase 20 anos atrás, cara, era muito, mas muito, muito massa. Jogar Call of Duty tornará seus pensamentos e ações muito mais nítidos, e também aumentará drasticamente seus tempos de reação, isso é verdade. Existe um artigo de pesquisa publicado pela Universidade de Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos, com base nesse assunto. Os pesquisadores provaram que os jogos de tiro em primeira pessoa, como Call of Duty, ajudam a melhorar a rapidez de seus pensamentos na vida real. Eles compararam dois grupos de pessoas, os que jogavam algumas horas por dia, e outros que não jogavam videogame, e o resultado foi surpreendente. Mas calma, não vai jogar aí 18 horas por dia, isso não vai aumentar o seu QI, nem vai te ajudar a quebrar o recorde olímpico de 100 metros, mas sem dúvida alguma vai melhorar a sua reação e clareza em resolver alguns problemas. Call of Duty Modern Warfare 4 foi na verdade o primeiro jogo da série a apresentar uma classificação maior de 18 anos. Isso aconteceu pelo seu conteúdo violento até então nunca visto na franquia até aquele momento. Como a história mais densa e gráficos mais realistas no jogo, Playstation 3, Xbox 360 e principalmente PC, a violência da guerra ficou mais latente, aí não teve jeito. A ESRB, aquela sigla que aparece abaixo da idade indicativa na capinha do jogo, que na tradução livre significa Diretoria de Classificação de Software de Entretenimento, pediu para aumentar a classificação do game depois de ver algumas cenas. Mas player, não se faz de bobo não, tá? Sei que talvez seu pai ou sua mãe não sabem, mas eu sei que você jogou quando você tinha uns 12 anos de idade, tá? Isso se ele não era Piratex também. Então, fique esperto, tô de olho. Essa foi de fato pesada. Modern Warfare 2 apresenta uma missão intitulada de No Russian. O jogador controlado pelo usuário tem a capacidade de matar civis inocentes ao aeroporto na esperança de se infiltrar em um grupo terrorista russo, né? Com uma identidade disfarçada. Os jogadores podem optar em não atirar ou em até mesmo pular o nível completamente. Na Rússia, o nível foi totalmente cortado do videogame, enquanto na Alemanha e no Japão, os jogadores foram forçados a reiniciar o nível ou reiniciar a missão se matassem algum civil. Mas o que chamou atenção na época era que muitos players, né? Meio que curtindo matar geral, tá ligado? Sabemos que é um jogo, mas mesmo assim terrorismo, cara, nem brincando. Call of Duty Modern Warfare 3 é o jogo de venda mais rápido da história. O jogo vendeu em torno de 8.8 milhões de cópias no primeiro mês. Batendo, olha só, o recorde de um jogo da franquia, né? O recorde anterior estava com Call of Duty Black Ops, que detinha o recorde de 8 milhões de cópias. Cara, isso é muita grana, tá? E os caras querem meter um jogo aí de 300 reais agora na nova geração. Brincadeira. A franquia ultimamente só muda o estilo de guerra e o nome, né? Pô, vocês querem realmente trazer coisa nova, né? Cobrar mais caro? Traz com mais coisa nova, pô. Um jogador de Call of Duty Black Ops 2 chamado de Okan Kaya jogou durante inacreditáveis 135 horas e 50 minutos seguidamente. Isso aconteceu em 2012, ele tinha intervalo somente 10 minutos a cada hora para ir ao banheiro ou se alimentar. Mano, se eu sento no sofá, ligo a TV e pego o controle do videogame, minha esposa já fala, já vai jogar? Imagina eu ficar, sei lá, 10 horas jogando, 135 horas jogando Call of Duty, meu Deus. Não é só brincadeira não, viu? Call of Duty também faz ações fora do mundo digital. Uma delas foi protagonizar o programa Endowment, que ajuda veteranos de guerra a encontrar trabalhos. Olha que louco. A Activision ainda doou toda a renda da venda de DLCs de Black Ops 2 na época para o programa, somando mais de 10 milhões de dólares, cara. Isso é muito bacana, isso é legal, mas também, né? Ajuda a nós aí, abaixa o valor do jogo. Mais uma pesquisa. Os pesquisadores descobriram que as pessoas eram melhores em encontrar imagens-alvo em imagens desordenadas após longas sessões de Call of Duty. Eles descobriram que o jogo também ajudou com a consciência espacial, melhorando sua habilidade de dirigir um veículo, por exemplo. Obviamente, eu não recomendo que você faça, jogue horas, né? De Call of Duty, depois vai fazer um teste aí para tirar sua CNH, né? O teste para tirar a carteira de um motorista. Não faça isso, tá? A ideia não é essa. Em 2012, o polêmico jornal britânico The Sun publicou uma matéria que afirmava que os terroristas estariam usando partidas online privadas de Call of Duty para planejar ataques. Segundo o jornal, isso dificultaria a interceptação das conversas. Isso aí, cara, é... Enfim, se é verdade ou não, pela pesquisa que eu fiz, nunca foi provado. Mas tem uma série no Amazon Prime chamada Jack Ryan, que é muito boa por sinal essa série, super recomendo, que o terrorista ele faz isso para se comunicar com seus comparsas, cara. Isso aí pode ser verdade, hein? Você já se perguntou por que as histórias de Call of Duty são tão envolventes, são tão boas, né? Impactantes? Isso pode ser porque alguns dos escritores de Hollywood que ganharam oscars, inclusive, escreveram vários jogos de Call of Duty, né? Para você ter uma ideia, David S. Goyer, que escreveu o roteiro de Batman Begins, cara, que para mim é um dos melhores Batmans até agora, ajudou no roteiro de Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2 e Call of Duty Black Ops Cold War, cara. Não, é louco, hein? Caras mandam super bem. E aí às vezes explica por que o jogo é tão caro também, né? É, vai saber. E aí player, o que que você achou? Você sabia de pelo menos três curiosidades dessa? Coloca no comentário aí se você sabia ou não e de quais você sabia, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like que é muito importante, compartilhe o vídeo com aquele teu amigo que joga, né? Partidas online com você que ele vai gostar e fala aí, cara, você sabia de alguma dessas? Eu sabia de sete, mete essa ainda, beleza? Eu sou o Will, eu vou ficando por aqui, e fiquem com Deus, valeu e fui!